oi oi gente vai jogar um sogro super legal que tá um negócio aqui eu vou comprar esse mapa daqui gente é bem assim tem um macaco assassino é tipo um labirinto do terror apareceu lá no conceito desculpa porque eu sou cacilinha é só quem sogro grame né assim que sempre tem um anúncio sempre no comecinho do sol depende que tem a gente tem que pegar alguns são almas né a gente tem que pegar para libertar todos pode ter macaco assassino e não pode o que tá aqui ele e o filho dela falei gente senti senti a lhe pezinho bem sem se tinha morri não foi nessa frente eu tomou tem que pegar essas brigadinha sair e galhão são a Eu não tô pegando nada Ah, o macaco Corre do macaco assassino Corre do macaco assassino Corre Corre, corre, corre Eu não posso me entrar lá, se eu me entrar lá Ferrou Ah, como ele foi pra ir, gente Como ele foi pra ir, gente Tem mais de um, eu acho Também acho Também tem falha, eu sei Do boneco, tem Tem o primeiro É com o horror de Pessoas que podem matar Tem o boneco O boneco, o boneco, o boneco O boneco, o boneco, ele tá ali Eu falei Aí ele vai ter o palhaço Pra mim, quantas mais Se eu tô pegando, vai te atrair Aí tá ali Gente, meu Deus Agora Macaco Macaco assassino Macaco assassino Gente, meu Deus Isso aqui é muito assustador Agora Que tal depois Você vai no próximo Deve ser bom Deixa eu ver aqui Vou nesse daqui Esse Aço que só parece Aparece Desculpa Mas assim Eu acho que é Não tem esse Macaco Tipo Lenda Olha o diamante Diferente Que isso Refere Hã? Não deu tempo pra ler Cente Se eu morrer, né? Culpa da minha Olha, ele só tá ali Cente Não foi Não, morrinha Ai, tipo É um homem De paletor Não Isso é muito sato Mais um macaco Você é mais um macaco Né? Cente Eu sou mais um macaco Não, prof Pense Cente Não se dá Se a gente Decide Nenhum filho Só ganhar um nifo A gente Só faz pra Você não pode Esperar Ia ser amanhã, né? Ai, mas agora A gente Não Não Cancear O monstro Ai, demais A diferença Eu fiz uma pessoa Eu também fiz O que era? Era uma pessoa Que queria me matar Pronto Falei tudo Mas Eu tipo Acho que é um palhaço Se for um palhaço Não tá ali Vou virar Isso é meu Foi mais Não Não foi Não foi É um palhaço É um palhaço É igual aquele lá No palhaço A gente apagou Infelizmente Esse som É Mas vamos tentar Nebaixar de nós Vou de novo Aqui nesse nifo Aqui Pegando tudo Aqui A salma Da pessoa Pegou tudo Eu tô pegando tudo Aqui 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 Se vocês Ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Se vocês quiserem Pelo sogo ali Sinal Pessoam Tão tubos Às vezes Pegam o sogo No tão tubos É no cartunete Tá muito legal Tá muito legal Ele tá falinha Tu viu Tem vários outros Diferentes Tão pensando No tão tubos No cartunete Eu tô pesquisando No youtube Sente bem fácil De achar Realmente Super Corre 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 Macatari O macaco não aparece Eu falei Se fosse macatari Lendo aquele Ficiado Você lê Eu nem sente Cara buguei Buguei Morri 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 não Tá aqui Ah Ah meu Deus Meu Deus Ah Eu tinha isso aqui Aqui Não Eu queria Tratar de mim Então Ai tá aqui Não tem Não Tá aqui Não tem Não Isso não se perde Meu Deus Tchau gente Por que E mais Primeiro Se inscreva no canal E deixe seu like É muito vídeo novo Sente Adeus E se você quiser fazer A gente jogando It orro Aguenta É A gente faz Seu Tem mil likes Nesse vídeo Então Se a gente bater mil likes Só o que a gente vai fazer Sogar o sogo mais assustador do mundo E o mais difícil também Então Dê o like Bota no comentário Se você Sogar esse sogo E se sogar Tchau